Fala aí galera que acompanha aqui o canal StartNazoma, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje do Inazuma Eleven Souls teremos nossa partida de revanche contra o Instituto Imperial Será aqui a final para que possamos nos classificar para o torneio futebol fronteira E as novidades do nosso time são o Koguri né, que acabamos contratando aqui no mapa de conexões Deixa eu só mostrar aqui a rota que eu fiz para contratar o Koguri Conexão mapa e nessa rota de baixo aqui Não só o Koguri como também encontrei alguns personagens do Instituto Alien Como essa personagem aqui que é da Gemini Storm Essa daqui, esse carinha e também o Raze, também contratei o Raze para o nosso time Mas ele vai ficar de fora dessa partida Teremos aqui o Koguri também, foi mais um que eu contratei E em seguida deixa eu clicar no outro aqui de baixo que é esse personagem E eu nem olhei quem é que está depois dele né, eu contratei ele e não olhei Deixa eu ver quem é Ah sim, é o cara do Iong Inazuma né, que é os lendários do Inazuma Eleven na versão jovem Interessante esse personagem estar aqui também Então é isso, aqui o Koguri não está também no nosso time titular beleza Porque esses jogadores que a gente contrata aqui no mapa de conexões Vem em nível muito baixo né, e acaba dificultando um pouco para a gente usar esses jogadores Não só o Koguri, como também o Mahoro Tadashi Foi outro jogador aqui que eu contratei Ele que estava lá no colégio oculto né, deixa eu só mostrar os dois aqui Tá aí o Tadashi, que é esse carinha aqui, que estava lá no colégio oculto E também o Koguri aqui na reserva Eu vou trocar esses personagens, o Tadashi né, porque ele é level 13 ainda Mas lá no futuro né, quem sabe nas rotas e em outros jogos aí Que ele esteja com o level mais alto, eu vou usar ele sim Vamos colocar aqui só o Matsu Kazetema e também o Fubuki junto com o Goenji lá na frente Beleza, essa vai ser a nossa escalação Shadow tá aqui, Kazemaru é bem parecida com o time anterior né Apenas com algumas alterações que não são tantas assim né E aqui também nós vamos contratar outro personagem Temos aqui no episódio 6 né Nós terminamos lá o último episódio aí do Inazuma Eleven Souza E foi no episódio 5, porém no episódio 5 a gente não joga contra nenhum time E aqui no episódio 6 é que a gente vai jogar então contra o Instituto Imperial E nesse episódio 6 libera a opção de você contratar o Iuchi Tsurugi né Que é o irmão do Tsurugi E como a gente pode contratar ele? Temos aqui o clube de basquete né Que você pega uma chave lá no Riverbank Que é aquela, esse mapa aqui Deixa eu ir lá né, pra explicar melhor pra vocês Acho que muita gente se perde se eu não mostrar com detalhes Deixa eu só mostrar aqui Aqui é o Riverbank né E aparece um baú bem no início aqui Você vem no início aqui Aparece um baú mais ou menos onde o Endo está Você vai abrir e vai pegar uma chave lá do ginásio E aí sim, lá no ginásio da Raymond Você pode entrar no ginásio e ele aparece de forma aleatória Você tem que ficar entrando e saindo até ele aparecer E nós vamos fazer isso agora né Eu já coletei a chave lá nesse baú E vou entrar aqui no ginásio de basquete E ver se a gente encontra o Iuchi Tsurugi Ele aparece ali em cima né Naquelas escadas aqui na arquibancada Nesse momento não apareceu Eu vou sair e vou voltar novamente Ver se a gente consegue ele Agora sim ele apareceu Já dá pra ver o pontinho ali azul no mapa E ele aparece logo aqui E aí a gente fala com ele E ele já vai se juntar ao nosso time também Então tá aí mais um contratado por nosso time né Um jogador bem importante aí Ele vem no level 10 Também vai ficar de fora da partida né Por enquanto Mas lá no futuro quando ele estiver mais evoluído Eu vou usá-lo sim em várias partidas aqui Desse jogo do Ináusma Levin Souza Beleza? Bora lá então Que nós vamos agora pra estação né Pra estação pra jogar essa revanche Contra o Instituto Imperial Com esse time mesmo ver o que a gente consegue Se a gente consegue vencer com mais facilidade né O primeiro jogo né Aquele massacre de início Que conta a história né Que eles pedem acho que de 28 a 1 Ou 18 a 1 Um negócio assim Que o Gwangi vai arrumar o gol lá no finalzinho Então bora lá pra esta revanche contra o Instituto Imperial Aqui eu vou acelerar né Porque tem umas cenas aqui Antes de iniciar a partida né Que a gente fala com o Kido E aí tem aquela cena do Das coisas lá caindo no campo É algum trecho aqui antes da história né Só conferir aqui se está tudo certo com o nosso TP Agora sim podemos ir pra partida Também vou botar o teclado né Porque vai aparecer uma cutscene aqui rápida Dele chegando lá Isso e pronto Agora vamos lá Tirar o Só o teclado da tela Vou acelerar aqui o diálogo E a gente já vai lá falar com o Kido né Pra começar logo essa partida As novidades do Instituto Imperial né Do time do Instituto Imperial Já foi falada lá no Episódio 1 né Do Inasma Levençoso Que eu apresentei pra vocês Estava lá mostrando alguns Os times como é que estavam E também falei do Instituto Imperial Que lá estava Das modificações Aqui é o mesmo time Nós vamos enfrentar Exatamente o mesmo time Mas eu só vou recapitular aqui pra vocês Quais eram as novidades daquele time Beleza? Vamos ver aqui a formação deles daqui a pouco Que é só pra falar quais personagens Foram adicionados também Ao Instituto Imperial Time do Kido Personagens né Que inclusive são mesmo Do Instituto Imperial Do Inasma Leven Go Dois deles são Porém o outro É o sobrinho do Kageyama né Que é o Kageyama Hikaru né Que é um sobrinho do Kageyama Então ele também foi adicionado aqui Ao time do Instituto Imperial Vamos lá só Passar essa cena né Que vai mostrar aquela cena Dos ferros caindo no campo E aí sim Depois disso O Kageyama vai ser preso E tal E depois a gente começa Essa partida Indefinitiva Agora contra O Instituto Imperial mesmo Vamos ver se a gente consegue Vencer essa partida E se classificar lá Pro Futebol Fronteira Eu espero que sim Instituto Imperial Eu não lembro de ter olhado O level do Instituto Imperial Lá no primeiro episódio Eu acho que eu não cheguei a olhar Vou olhar aqui com mais detalhe Esse nível desses jogadores né Ver se é num level muito alto né Do que o nosso O nosso ainda está na mesma base né Eu treinei Só joguei dois jogos lá Contra o Colégio Cinza Na rota da AK Um deles eu consegui ranquear E o outro eu consegui ranquear Foi a única coisa que eu fiz aqui Pra evoluir nossos jogadores Nada mais que isso Então bora lá Para o time O jogo né Da final aqui Da classificatória Para o futebol Fronteira Tá aí nosso time né Já formado aí Com todos os jogadores E também O Instituto Imperial Deixa eu ver agora sim O level Tá ali Um dos personagens né Que é o Rio Zaki né Esse meio campista aí Do cabelo branco Que está aqui A frente do zagueiro E também lá na frente Temos o Kageyama né Rikaru E também o Mikado Que é esse atacante aí Centroavante Que ele é capitão Lá do Instituto Imperial Do Inazuma Eleven Go né Então bora aqui Só ver Esse level Desses jogadores 48 level do Genda Bem alto 40 É Pelo visto A base deles é 40 né 50 lá O Mikado Bem alto mesmo 46 São levels Bem altos né Comparado ao meu time aqui Não sei Eu espero que a gente Consiga fazer aquela jogada né Que o goleiro sai E a gente consegue marcar Pra aproveitar bastante E não vacilar Pra não perder esse jogo né Também Contra o time do Tá aí Eles já conseguiram roubar a bola né Veloz ali o O Sakuma Boa Volcano Canto Aqui do Cardson A gente conseguiu recuperar a bola Temos que tocar rápido Porque Se esse personagem Se juntar aqui Já viu né Bora lá Fubuki tá lá na frente Eu vou lançar pra ele Pra ele cruzar E a gente tentar ali Atravessar a bola Lá pro Goenji Porém O Genda Não saiu do gol né Vamos ver se o Goenji Consegue marcar Inazuma Drop Mais uma vez Ele vai usar Alguma Hisatsu O Full Power Shido né E Conseguiu O Goenji Finalizou Conseguiu marcar Então no Genda 1x0 Pro nosso time Boa Eu não esperava Que ele conseguisse Marcar né Mas Deu certo Então tá massa 1x0 Pro nosso time Vamos ver se a gente Consegue permanecer Com esse resultado Positivo aqui Vamos lá Já o Quirino aqui Pressionando o Kido Boa Quirino aqui Vai conseguir Com o clone de defesa Recuperar a bola Pro nosso time Vamos tentar sair aqui Desse bololô Que tá nesse meio de campo Vamos tocar aqui É o Shadow acabou sendo Pressionado ali Não deu certo Vamos lá De Volcano Cutto novamente Porém dessa Dessa vez ele perdeu né O Carson acabou perdendo Mas eu vou tentar Pressionar agora com o Smith O Smith tá ali bem próximo Pra gente usar O Body Shield Vamos ver se ele consegue Agora sim A gente vai conseguir Recuperar a bola O Body Shield né Que agora sim Podemos usar duas vezes No jogo né Antes Ainda só poderíamos Usar uma né Porque o O Smith Ele não tinha TP suficiente Mas agora ele já Completou 100 de TP E aí a gente consegue Usar mais que uma vez Na partida Agora sim Do jeito que eu queria Vamos lá De Fire a turnê Fazer o 2x0 Tá aí o Goenjo O terror do Genda né Boa Tá aí duas assistências De Fulbulk E dois gols De Goenjo Vamos lá Boa tema Matos Kazetema Conseguiu roubar a bola Do Kageyama Não Quase que eu toco Para fora É Dessa vez Não deu pra gente Sair ali E Fire a moda ativada Então do Instituto Imperial Vamos lá De Um Muro Boa Kageyama 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 não Kageyama Tá aí roubando a bola Para o nosso time Bora lá no Kageyama Boa Matos Kazetema O lateral dele já subiu aqui Então vai facilitar Para nós Dar o passo aqui Para o Goenjo E o Goenjo Vai ultrapassar Lá no Fulbulk Que vai usar Pela primeira vez O Vendaval Eterno Acho que ele não Não utilizei ainda O Vendaval Eterno Com o Fulbulk Então bora lá Tentar marcar Mais uma vez Para o time da Raymond E fazer 3x0 Um belo placar Aqui no primeiro tempo Boa Excelente placar Para a gente conseguir Manter Lá no segundo tempo Uma bela De uma vantagem Para o nosso time Vamos lá Pressionar mais uma vez Aqui com o Fulbulk Shiro Atsuya A versão do Atsuya Vamos lá Se o Kirin Será que consegue Mais uma vez Dessa vez não Está aí o Mikado Conseguindo passar Por ele Será que o Smith Chega ainda também Vamos ver Acho que o Smith Vai conseguir Pressionar E bora lá De Borishig Mais uma vez E aí está aí Vamos conseguir Recuperar mais uma vez A bola para o nosso time Ele que não é Um personagem Tão importante Assim né galera No jogo No Inazuma Eleven Porém tem sido Muito decisivo Aqui o Smith Ajudando bastante Porque o Borishig É uma técnica Muito forte E eu fico até Com receio De tirar ele Posso colocar Outros jogadores Como titulares Mas acaba Que ele tem Uma técnica Que ajuda bastante Do nosso time Por isso que eu nem Tirei ele ainda Bora lá Pressionar agora Com O Fubuki Que acabou Sofrendo o Drib E Volcano Então nesse lance Então nesse lance Aproveitar bastante Agora que os jogadores Dele acabaram Subindo bastante Ali E ver se a gente Consegue essa tabelinha Aqui pela lateral Mais uma vez Não O Fubuki Não veio buscar A bola a tempo Bora lá De Shadow Do Stitch Assim ele aprendeu Também Essa outra técnica Porém é mais fraca Então vão De Shadow Stitch mesmo Boa Vai lá Fubuki É Não deu Não deu Também Para tocar Fubuki Dessa vez Eu esperei Ele ir Que eu achei Que ele estava Impedido Por isso que Eu não toquei Logo Esse personagem Eu acho Que ele tem Um ilusão Bom Não sei Por que ele Não está Usando Tanto ele Como o que Eu acho Que os dois Tem Estão usando Nessa Nessas situações Aqui Aí está Aí o impedimento Mais uma vez Eu tentei Puxar ele Para o lado Para ele não Ir para o impedimento Mas acabou Que ele foi Vai lá Goenge Pressiona Eles Goenge Goenge Não conseguiu Também Vamos lá Fubuki Boa Porém com falta Carro por trás Ali do Fubuki Acabou fazendo A falta Vamos ver Se nosso time Agora recupera É com o Matos Casitema Porém Tem o Breakthrough Aí vindo Para cima dele É o que eu já falei Aqui Vou falar de novo É parabéns Para quem fez Essa run E os detalhes Nos personagens Do Inazuma Leven Go Você percebe Que até O desenho Deles São bem mais feitos Que até os originais Do jogo Que os personagens Normais Eles são bem mais desenhados Parece Com mais Um detalhe Assim Mais 3D Mais realista Não sei dizer bem Ele é bem mais desenhado Que os outros Você percebe ali O gráfico Que é diferente Boa E que bola Do Goenge Atravessou a área E mais uma vez Vamos de Vendaval Eterno Para fazer o 4x0 Para o time Da Weymon Vamos descontar Não vamos descontar No caso A goleada inteira Mas Vamos dar uma bela De uma surra Aqui no Instituto Imperial Uma bela De uma goleada Está valendo a pena Demais Essa revanche Está aí Pela primeira vez Ele decidiu Usar o Illusion Ball Quase não usou Eu acho que ele já usou Uma vez Está ali gasto Do TP Eu não lembro Contra quem Ele usou Mas Realmente apareceu Aí o Illusion Ball Do Kido Vamos lá De Clone Defense Dessa vez Com o Kazemaru E aí o Kazemaru Conseguiu vencer ele Pela terceira vez O Kido sofrendo Com o Clone Defense Duas vezes Do Kirino E essa vez Agora do Kazemaru Vamos tentar fazer Então 5x0 Aqui Um Rank S Quem sabe Seria bem interessante Boa Vamos aqui Atravessar Agora Não deu tempo Ali o zagueiro Foi rápido E mais uma vez O Shadow Roubando a bola Para o nosso time Próximo da área Porém Fim de jogo Então 4x0 Uma bela De uma revanche Uma goleada Para cima Do Instituto Imperial Nossa classificação Está garantida Para o torneio Futebol Fronteira Então está aí Mais um vídeo Concluído aqui Do Inazma Eleven Souza Uma bela partida Contra o Instituto Imperial Com dois gols Então Do Dois gols Do Fuboku E dois gols Do Goenge Temos aí O Kazemaru Que aprendeu Dash Storm Excelente técnica De drible Vale muito a pena Também a gente usar Essa técnica de drible Eu quase não uso Técnicas de drible Mas quando precisar Estaremos bem servidos Com o Kazemaru Com o Dash Storm Que é uma boa técnica Então está aí galera Esse é mais um vídeo De Inazma Eleven Souza Espero muito que tenham gostado Então está aí Marcado o nosso compromisso Para o próximo vídeo Jogar então A nossa primeira partida Do Futebol Fronteira Não lembro exatamente Quanto é quem é Mas está aí Marcado então O nosso próximo compromisso Vamos lá jogar Nossa primeira partida Do Futebol Fronteira E descobrir Quais novos personagens Estão nos times Lá desse torneio Beleza Então é isso galera Espero muito Que tenham gostado do vídeo Se curtiu Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu E aí Se inscreva no canal